Fala aí pessoal, Giovandro Barros aqui. Hoje eu tô no meu escritório aqui no Iopex, mas gostaria de trazer aí uma novidade legal que eu acabei de receber. Acabou de sair daqui a engenheira que prestou o trabalho para mim aí de fazer os desenhos, finalizar toda a parte técnica, a gente quando vai fazer um estúdio num prédio comercial como esse aqui, a gente precisa de algumas documentações tanto para a prefeitura, porque a Indústria da Música é uma empresa, quanto para a fiscalização do próprio prédio, para o condomínio e tal. E eu queria mostrar para vocês, nem todo mundo conhece o que está por trás de se ter um estúdio num prédio comercial, mas vale muito a pena por diversos motivos, já até pensei aqui, está na minha lista, eu vou fazer um vídeo em breve falando aí se vale ou não a pena e quais são os motivos positivos e negativos de se ter um estúdio num prédio comercial como esse, tá ok? Primeira coisa que você vai precisar é um laudo técnico, está aqui o laudo técnico da engenheira, assinado certinho por ela, você vai precisar de um laudo técnico, por quê? Porque a engenheira, na verdade, ela é registrada no CREA e no CAL, né, tem duas numerações aqui, porque esse laudo técnico precisa, você precisa na sala, né, como é um prédio comercial, já disse, eu fiz duas modificações no sprinkler, que faz parte aí da instalação de incêndio, e quando você faz alguma modificação, eu tive que trazer o sprinkler pra baixo, né, eu rebaixei ele aí em torno de 50 centímetros, ela avisou, né, tá alegando aqui que as medidas estão corretas, vou mostrar aqui as outras partes pra vocês do que ela entregou pra mim de trabalho e que as medidas estão atendendo as especificações técnicas contidas no manual técnico das normas, né, da ABN, da normas técnicas brasileiras de legislação vigente. Atesto que as instalações da referida sala se encontram-se em condições adequadas de operação e segurança, como mostram as fotos. Aí, ela fez algumas fotos, ela me mandou um memorial descritivo, então o que que tem no memorial descritivo? Além desse laudo técnico SPK, que é focado apenas nos sprinklers, né, o SPK é o sistema aí, você vai precisar de um memorial descritivo. O que que é esse memorial descritivo? Ele vai mostrar, primeiro ele tem aqui as informações do prédio, né, a obra, o cliente, o endereço da obra, o que que foi que eu fiz na sala, né, os projetos que ela contemplou aqui no trabalho dela e que eu preciso, projeto de arquitetura, ou seja, a planta, né, a localização, o projeto de elétrica, ou seja, onde ela colocou as tomadas, quais são as tomadas, as medidas, né, das distâncias entre elas, quais são as tomadas aí 110, 220, projeto de hidráulica, eu fiz um, coloquei o ar-condicionado, o dreno tá saindo pela lateral da sala, então ela fez esse projeto, acompanhou a obra, inclusive, isso é muito importante falar, porque as pessoas, geralmente, que trabalham, assinam um papel e faz meio que de um jeitinho, ela, eu fiz questão que ela acompanhasse a obra pra não dar problema nenhum, e eu tive aí uma parte de um engenheiro elétrico pra assinar também a parte elétrica, né, porque a parte elétrica precisa constar aqui no memorial também, e é, são as partes mais burocráticas, chatas, vamos dizer assim, né, a gente fazendo um home studio não precisa algumas coisas, dependendo do que você vai mudar lá, eu mudei também a parte elétrica externa, e tem um limite, né, essa carga que você dá pra não ter ruído, eu, na casa onde era a indústria da música, eu tinha colocado um aterramento diferente, aqui na sala, logicamente, eu tenho que usar o aterramento do prédio, então tem uma série de detalhes que a gente estudou lá atrás, há seis meses atrás, quando eu tive a ideia de vir pra cá, e tem um projeto de hidráulica, né, que eu já falei do ar-condicionado, e o projeto do forro e das divisórias, porque eu fiz uma sala dentro de uma sala, e ela considera isso como uma divisão de salas, um projeto de divisórias. Aí, ela descreveu aqui as mudanças, os empreiteiros que participaram, os serviços que foram executados, locação da obra, instalações elétricas, telefônicas, logicamente, eu tenho internet lá com cabo, passeio por baixo do piso, saí na parte elétrica, na tomadinha lá certinho, instalações hidráulicas, ar-condicionado, piso elevado, ela acompanhou, foi uma das partes que ela mais acompanhou, e teve aqui, né, os caibros, a lã de rocha, a placa, hoje a tosse tá pesada, de MDF, o piso laminado, aí ela teve que fazer uma estimativa de carga por metro quadrado, eu também sou engenheiro, então ajudei ela bastante coisa aqui, teve dia que ela não precisou nem ir, essa parte de cálculo eu mesmo fiz pra ela, revestimentos, forro, divisório de hidrául, pintura, enfim. A obra foi entregue de acordo, parará, parará, e tenho a assinatura dela aqui com o CREA. Esse é o segundo documento que ela me entregou. Depois, tem um outro documento que é a anotação de responsabilidade, ou seja, a ART, né, que é o documento oficial do CREA, que tem uma numeração aqui, inclusive, né, da ART, referente a essa obra, com o nome dela, o endereço, o que foi feito, e tem a assinatura aqui, dela e a minha, com o carimbo do CREA certinho aqui, pra gente ter essa documentação da ART que é necessária, ou seja, tem uma responsabilidade técnica da pessoa que assina. Eu sou engenheiro mecânico, não posso assinar, tem que ser um engenheiro civil e um elétrico, né, e ela fez aí o papel. Aqui estão os desenhos, né, ela me entregou várias plantas com desenhos, com medidas certinhas, isso não tinha feito no outro estúdio, eu tinha só o Fabiano Zorzan, da Acústica Design, fez pra mim, na indústria da música, no estúdio antigo, um desenho 3D pra eu ter uma ideia. Esse estúdio, ele fez pra mim um primeiro desenho, né, um sketchzinho, e eu modifiquei bastante coisa, porque você desenhar algo, né, pra dentro de uma sala, sem saber as características da sala, dessa vez eu preferi estudar um pouquinho mais a sala, fazer algumas outras coisas diferentes, então nesse desenho aqui tem aqui a parte das divisórias de drywall, né, a sala em si, onde foi colocado o ar-condicionado, onde tá a mudança do banheiro, eu tirei uma, fechei uma porta lateral, abri uma porta frontal, então tem toda a parte de planta baixa aqui das divisórias de drywall, que ela considera, e com todas as medidas, essa é a primeira planta que ela deixou, a segunda planta referente à infra do ar-condicionado, ou seja, cada elemento daquele do memorial descritivo tem uma planta que é interessante aqui, então aqui consta o ar-condicionado dentro do banheiro, e principalmente as medidas de onde tá saindo o ar-condicionado, por onde ele tá passando e como é que ele tá saindo aqui, isso aqui é show de bola, porque primeiro pra você guardar por conta de ser um prédio comercial, segundo que se for fazer um outro estúdio, cara, você tem isso aqui mastigado, e parte disso aqui, não os meus desenhos, obviamente, mas muito daquilo que eu desenvolvi aqui, esse já é o quarto estúdio que eu tenho, né, eu ajudo pessoas a fazer os estúdios deles também, pelo fato de ser engenheiro mecânico, dá pra gente estudar muita coisa aí, e pela parte da engenharia de áudio que a gente já conhece há algum tempo, eu consigo estruturar, e tenho dado algumas mentorias pra alguns home studios aí, pra melhorar as estruturas acústicas das casas, né, geralmente a pessoa tem um estúdio em casa ou improvisa algum lugar. Aqui ela chamou de planta de demolição e construção, o que que é isso? Tudo aquilo que eu modifiquei na sala, ou seja, aqui na parte da frente da sala, que é, se eu for olhar a sala assim, né, aqui em cima é a parte da frente, são janelas como essa que tá aqui, só que como a minha sala fechei, eu fechei ela, eu coloquei uma parede na frente da janela e fechei todas as janelas, ou seja, lacrei as janelas, inclusive com silicone, passei um material específico que eu estudei lá pra poder lacrar a janela e coloquei um material com uma tábua de revestimento diferente por dentro da janela, eu tirei todas essas fechaduras pretas que estão aqui, eu mandei tirar, porque não fazia sentido, né, só que ela não pode abrir, o que que eu fiz? Eu fechei todas, lacrei todas, porque elas não podem abrir, obviamente, também não pode entrar água, lacramos todas elas, colocamos uma madeira especial que tem uma superfície que não deixa infiltrar água, e aí ela colocou aqui também todas as outras infraestruturas que foram modificadas, né, uma muretinha que foi feita aqui na parte de dentro, a parte da parede que eu tirei aqui pra entrada do banheiro, então tudo aquilo que eu modifiquei um pouquinho na sala, ela colocou aqui na planta que ela chamou de demolição e construção. E por último, tem uma planta do SPK, que é do Sprinkler Hill, e o detector de fumaça. Eu tive que rebaixar o teto, né, na parte de trás do estúdio ficou mais alta e na parte da frente mais baixo, e aí eu modifiquei a posição dos dois Sprinklers, ela mostrou aqui o rebaixamento, a posição dos dois Sprinklers e também dos detectores de fumaça que estão pro lado de fora, né, aliás, um pro lado de fora e um pro lado de dentro, porque por norma tem que ser assim. Então, essa planta do SPK e detector de fumaça eu também precisei por conta dessa parte aí do detector de incêndio. Ficou faltando, ela vai me entregar daqui a pouquinho, eu lembrei, ela tinha até esquecido, mas ficou faltando apenas a planta elétrica. Ou seja, a gente foi lá agora pouco de manhã, tirei o restante das medidas e com as medidas retiradas eu peguei, passei pra ela, ela tava lá me acompanhando, as tomadas, certificamos tudo certinho, onde 210, onde 220, e ela vai me entregar mais uma plantinha dessa. Então, são essas as documentações. Vou repetir, uma ART, as plantas, né, que você vai precisar, principalmente, no caso aqui de uma obra em um prédio comercial, você vai precisar de um projeto de arquitetura, projeto elétrico, projeto hidráulico, e se for como eu fiz aqui, ela chamou de forros e divisórias, que tem que ser, pode ser junto, ela me disse, de um projeto arquitetônico ou não. Ela preferiu separar. Então, aqui eu tive quatro tipos de projeto, dentro do memorial descritivo, mais o laudo técnico, mais a ART que ela precisou assinar, e mais as plantas. Ok, pessoal? Só uma curiosidade aí por hoje, amanhã eu volto com mais conteúdos aí pra vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!